Galera, primeira viagem da live, beleza? Ó, tamo transportando 62 toneladas de tijolos no tritrem, galera. Primeira viagem da live de tritrem aqui, beleza? Tamo saindo aqui de Apiaí, com destino a fazenda Caraitá. Caraca, faz tempo que eu não passo nessa estrada, tá? Essa aqui é antiga, né? Só não vai cair dela, você e o TG, vale pros dois. Você liga? Como tira o boga na direita ali, Rede? Aquele mapinha grande. F3, aperta F3, aperta F3, até sumir. Eu não vou desligar meu não, tô sem GPS no caminhão. Oxi. Ah, valeu, Diego, valeu aí pelo mais esse donation. Você vai ter quebra de asa? De bitrem, mano? De tritrem, na verdade, né? Aí eu já não sei, cara. Dá pra riscar, hein? Como é que é? Dá pra riscar, mas... Ó o cavalo aqui, ó. Olha aqui, Raimundo, ó o cavalo aqui, ainda bem que o TG não viu, Raimundo. Se não, eu tinha matado esse cavalinho aqui, coitado. É, cavalinho, você deu sorte, viu? Você deu sorte que o TG não te viu. Nossa, mas ele curveu muito aberto aqui, calma aí, cara. Nossa, mas tá aguentando puxar não, tá? Tá pesado? Calma aí, tá pesado. Calma aí, que tá vindo o carrinho aqui. Na hora de entrar aqui, eu bati na C. Véi, passa logo o carrinho. É um Tesla? Tesla? Passa... Deixa eu passar. Valeu, irmão. Ô, galera, o Murilo Flogs tá querendo um salve de vocês. R.D., se eu falar que eu não tô conseguindo andar aqui, R.D. Ah, não, machista, você não parou aqui, não, machista. Já, machista? Foi, foi, foi. Foi, foi, foi. Tá pesado, eu tô te falando. Rapaz. Aí, ó, eu vim. Ô, machista. Machista, puxa o bonde de arma. É isso que eu ia falar agora. Vai. Calma aí, que eu tô... Nossa, mas calma aí. O cavinho tá morrendo nessa subidinha aqui, mano. Tá pesado, mano. Eu não vou poder parar aqui, não, machista. Calma aí. Nossa. Não, lá na frente só encosta que ele te passa, entendeu? É, mano, o caminhão tá parando aqui já, mano. É, se eu parar também eu não vou, não. Se eu já parei ali, imagina aqui. Nossa. Rapaz, tá criando um congestionamento aqui. Ai, cara. Vocês pararam aí? Uhum. Caramba. Sério? Sério. Olha lá, galera. O que que os caras arrumou ali, mano? Ô, acho que eu vou fazer diferente aí, mano. O que? Tá na primeira marcha, velho. Em vez de virar pra... Pra esquerda aí, igual vocês fizeram, e parar aí... Hum. Nossa, tá pesado mesmo, viu? Mano, tá na primeira marcha. Quero um pedaço da gravata. Valeu, Matheus Medanha. Valeu pela donation, mano. Eu vou ir pra... Pra direita, TG. Pra direita? É. E aí eu faço a rotatória e volto no embalo, entendeu? Eu vou fazer isso também, mano. Acho que eu vou ter que dar... Não, eu não vou conseguir dar rec nunca. Ai, tá voltando. Nossa senhora! Tá voltando, tá voltando. Mano, mas é uma subidinha de empurra, pô. Não é não, pô. O negócio é que, tipo, é pesado demais. O que quantos tonelados aqui? 62. Isso mesmo. 62 toneladas. 130 quilômetros? 130 quilômetros. Você tá doido? Mas não vai ter saída de terra, não. Você vai ver. Vai ser mais rápido que... É, eu tô vendo mais rápido. Ele já até parou aqui. Não, mas aí é falta de habilidade, né? E aí, Vitor Gabriel? Fala comigo, mano. É isso mesmo. Faz aí de novo, ó. Qualquer coisa, você sai da fazenda de novo. Eu te espero. E aí, você começa a recar de novo, entendeu? Entendeu? Calma aí. Vamos, vamos, vamos. Eu tô na rotatória aqui agora. Vou começar daqui mesmo a recar. Vai ter quantas fotos hoje? É verdade. Tem a foto. Tem que tirar a foto, hein? Só na foto é 3 minutos de live. Galera, olha o tamanho desse... Isso é um... Nossa, mano. Parece um dinossauro aquático que come peixe, mano. Esse tritrem, galera. Olha isso. Olha a... É só fazer ela aberta. O lance é fazer a curva aberta. Olha isso, mano. E aí, meus amigos. Oba. Olha os amigos, galera. Nossa senhora, posso apertar o seu caminhão aqui. O FPS foi pro chapéu, ó. Sério? Aham. Olha lá, ó. O Vitor Gabriel já falou o segredo pra vocês. O segredo é acelerar. Eu tô acelerando aqui, vou parar não. Eu acho que vou esperar o 6 ir. Que aí assim que você subir, eu vou atrás do embalo também. Eu tô ouvindo o embalo aqui já. Você tá no manual as marchas, TG? Tá no manual. Tô tendo que trocar as marchas. Não esquece de reduzir, então, não. Na medida que você for subindo. Beleza. Olha o impaciente aqui, ó. Olha o impaciente aqui, ó. Imprudente. O carro me cortou aqui na subida. Eu preciso lembrar disso ainda aí. O jogo tá mais baixo. Mas tá de boa. Aumenta aí um pouquinho, pô. Não, aumenta um pouquinho, tá. Cara, eu tô a 38 por hora aqui, velho. Eu tô subindo aqui já, ó. Vou parar aqui em cima pra guardar vocês. E aí é bom que depois ali mais pra frente a gente já sabe, né? Meu caminhão tá mais forte que o seu. Ó, eu tô vendo o TG vindo lá. É. Ixi, tô vendo se eu passando mesmo. Qual foi, caminhão? Ô, TG, você deixa com as fotos, eu tiro aqui. Aí eu te mando, beleza? O TG ficou de novo. Ixi, parou de novo, TG. Parou, mano. Mano, agora é sério. Eu acho que se aí tivesse no automático, você subia tranquilamente. Nossa. Atrás? Nossa senhora, você acabou de passar, eu. Eu passei, você? Passou. Você não é o caminhão da frente ali, não? Não, da frente sou eu. Valeu, mini Waze. Muito obrigado por se tornar a lendinha do canal, mano. Tamo junto, meu rei. Deus abençoe, hein. Quer pra ele me passar pra vocês? Passa aqui. É, oi. Tá, tô indo. Só vou passar esse carrinho aqui, mano. Tô passando EPF aqui também. TG, eu acho que o máximo que você conseguir embalar aqui agora, você tem que embalar. Porque olha o morrão lá na frente lá, TG. Ah, então eu vou passar. Então eu vou primeiro, então. Então eu não vou frear, não? Não, eu não tô parando. Eu não tô parando, não. Eu só tô reduzindo aqui, ó. Nossa, passei de traseiro do caminhão da RT. O FPS foi pro chapéu de novo. Você tá passando aqui? Olha o TG aí, galera. Olha o TG, passei. O meu caminhão tá parando aqui, só pra você ter noção. Aqui. É, queimou lá, então. Tem alguma coisa errada com esse caminhão seu, mano? Tem, o meu tá parando. Eu tive que pisar no freio aqui atrás dele. Ele tá parando. Ah, Maxi, você passa aqui também, Maxi. Cancela o CPF do Amazonas. Oxi. O negócio do laranja aqui fica no painel. Você deixa ativo ou desativado? Desativado. O meu tá ativo. O que é isso? É o diferencial, hein? É, diferencial. Cara, mas meu caminhão tá chorando aqui também, viu, TG. Então. Ah, Maxi já parou lá. Tá que você parou aí, Maxi. É que eu bati no TG. Nossa, eu vim no caminhãozinho a milhão aí, mano. Acelera, TG. Acelera no máximo, para não. Mas tá muito lerdo, pô. É, alguma coisa errada aí, mano. Na hora que acabar essa viagem aqui, a gente já vai na... Limitador de velocidade, não? Será que não tá, não? Não, limitador limita a 90. 90? E aí, Renan Vitor? Será que suspensão não influencia alguma coisa? É, alguma configuração de seu caminhão, mano. Cara. Tem que colocar o 113 e 3 eixo? Agora não sei, acho que não. Galera, a gente vai sofrer para subir aquele morro ali, mano. Meu caminhão também tá morrendo aqui, ó. Fica um pouco afastado, desde aqui. O meu caminhão se derrui aqui. Você fica um pouquinho mais na direita. Não vai para o meio da pista, não. Tá. Derrui meu caminhão aqui, eu vou voltar de ré. Já tá parando aqui, mano. Quer ver como é que você vai voltar de ré com o tritrem. Esse morro aqui, TG, eu não vou julgar não. Porque toda viagem que eu vim aqui, a maioria, eu paro aqui nesse morro, mano. E tipo, com um caminhão normal. Então, você já deixou o meu coração mais aliviado, então. Sério? Tem um vídeo lá no canal RD Gameplay com um milhão de visualizações parado nesse morro aqui. Ai, ai, ai. Agora lascou. Parando. Deixa eu cortar o TG aqui. O negócio é esse vingente. Tá parando. Tem na 40 por hora aí, atrás de vocês. Tá parando, mano. Parou. Mano, eu vou parar aqui também, arma X. Não vai subir, galera. Não vai subir. Não vai subir, galera. Olha o trânsito que tá fazendo aqui atrás. Morreu, morreu, morreu. Galera, não vai subir. Agora. Agora? Vamos ter uma coisa. Ixi, pior que vocês estão tampando a pista. Não vai subir, não vai subir, não vai subir. Isso aqui eu vou fazer, vou aproveitar pra tirar a foto aqui, porque não vai subir, mano. Já deu ruim aqui. Vai tombar. Galera, deu ruim ali, galera. Não conseguimos subir aquele murro. Tivemos que pedir ajuda pro guincho. E já tá mais aqui em cima. Rogerinho. Rogerinho, deixa eu dar uma reduzida aqui. Passei marcha muito rápido. Agora sim. Porém, agora eu acho que dá pra ir. Tipo. E aí, Marilene? Marilene. Você foi uma dos primeiros que eu mandei salve na live, Marilene. Como que eu não vejo seu comentário? Chapax e o Dias, eu acho que tá gravando, galera. E aí, Denilson? Como é que é, Maxis? Será que vai ter freio na hora de descer isso aqui? Isso aqui desce, não desce? Desce. Vai descer lá embaixo, lá no mato. Com a mini serra. Acelera, TG. Acelera no máximo aqui. Cara, tem alguma coisa errada com esse caminhão TG, velho. Ele falou que você botou o último, não foi? Não foi, TG? Botei o último. O último, ele não é o mais forte. Tem que olhar lá. Acho que esse aqui é 750 cavalos. Não. Ele tá conseguindo me cortar aqui, velho. Pois é. Mas... TG, se a gente for passar por onde eu tô pensando, no caminho, o caminho... Não, pode ir, pode acelerar aí. Segura aí, Maxis. Espera nós um pouquinho. Não para, não. Só reduz. É... Vai ter uma oficina no caminho, TG. Vai, vai. Não é... Tipo, entra nem... Como é que eu não quero falar? Aquela cidade na esquerda lá? Poranga. Iporanga. Poranga. Caminho pra Iporanga tem uma oficina. E aí, Tano XP. Salve, salve, mano. Tinha dado tempo de passar. Pois é, ouvido. Mas aí eu tava fechando ele. Eu tô deixando o caminho ruim aqui, velho. Galera tá zoando o meu caminhão aí? Não, ninguém tá zoando o seu caminhão, não. Tem alguém zoando o caminhão do TG aí, galera? Ele tá zoando o motor do seu caminhão. Não, pô. Qual o motor, né? Nem isso. Você acha que a galera vai fazer isso? De jeito nenhum. E por que o Chris me ajudou? Ele... Ele foi vendo minha tela enquanto eu mexia. É isso que eu tô pensando. Tô achando que o Chris te sabotou. Não, mas o Chris, o caminhão dele não anda, hein? Não, mas ele trocou de caminhão hoje. E o caminhão dele ontem tava cansado, viu? Ontem, antes de ontem. Olha o carro irresponsável. Oi, Prudente. Vou te jogar da ladeira, hein? Tem como? O quê? Jogar da ladeira? Os carros? Aham. Ó, o Machi jogou um ali atrás agora. Aí, ó. O Tano XP tá querendo um salve de vocês aí, ó. Salve o Tano. Chinela, chinela. Acelerei aqui. A galera no máximo aqui também. Tô vendo. Galera, dá boa tarde o Tano XP aí, galera. Quando ele manda 20 assinaturas de presente aí, cês gostam, né? Agora o cara chega aí e dá boa tarde. Cês não dão boa tarde o cara, mano. A galera do chat agora que eu tô falando, tá? Não é os cês doidos humildes que tá aqui, não. Não, tô ligado, tô ligado. E desci, Dormex? Não subiu, não. Agora tá descendo. Mas ali atrás era uma subidinha, parecia. Salve, Gabriel Santos. Tudo jóia, meu rei? Salve, Paula. Eu acho que a gente nunca fez essa pista aqui, só que voltando, né? Voltando, né? Eu acho que eu fiz uma vez, mas tem muitos anos. Eu acho que nem foi nesse canal aqui. Ah, quando a gente caiu lá naquele dia lá que eu tava de carro lá. Voltando? Não. Mas foi nesse sentido aqui, não foi, não? Eu acho que foi voltando. Voltando? Ah, eu nunca fiz isso aqui voltando. Foi não, entendi. Foi não, sabe por quê? Porque a gente finalizou o vídeo na oficina que você vai parar ali na frente. Mas eu lembro que eu tava, tipo, indo pra esse rum, pra essa direção e caí na esquerda. Tipo, a esquerda que eu tinha caído, tá ligado? Então, a esquerda, o penharco tá na nossa esquerda. Então, a gente tá indo agora? É. Ah, tá. Ó, 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 cuidado. Eu não vou nem falar, não, mano. Eu ia falar, cuidado com essa curva aqui, que toda vez tem acidente aqui. Eu já passei reto nela umas duas vezes que eu lembre. Talvez de passar. Mano, eu não vi que era uma curva. Eu pensei que, tipo, era mais pra frente a curva, velho. Não vi que era tão perto assim, não. Parece que o migrama ali. É nóis, Léo. Tamo junto, mano. Mano, tem a PRF e uma polícia tracerda. Nossa, verdade. Eles tão te perseguindo, tá? Como é que é? Tem KM pra chegar lá. Falta muito ainda. Aham. Muito? A gente andou 30 só, velho. Falta quanto? 98. Não, mas a gente ficou um tempão parado ali também, né? É. Na hora que o TG consertar essa carroça dele aqui, a gente vai conseguir andar. Tamos chegando na cidade já. A oficina é antes da cidade, Amaxi. É? É. Eu não aguento mais caminhão. Olha onde o Amaxi está. Tem um posto aqui na frente. Eu não sei se é ele. Tem uma oficina na esquerda, se eu não me engano. Tem um posto na direita e a oficina na esquerda. Calma, eu vou ver aqui. É uma oficina pequenininha. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Já encosta nela aí, mas no lugar que dá pro TG ver ela. E aí o negócio. Bora. Quantos acidentes vai ter hoje? Nenhum, mano. Aqui é só motores qualificados, entendeu? Entendi. Aqui é onde eu passei. E aí, caso do André? Esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda. Aqui eu encostei aqui. A oficina está na esquerda. Tá. Já vou dando certo também, não. E poranga? Lá onde o Armachis está lá, ó. Atrás de mim. Não estou vendo o Armachis. Ah, estou vendo sim. Aí, 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 aí. Na esquerda. Vira, 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 vira. Nossa. O Armachis também está lá na casa do chapéu. A oficina aqui na frente. Aqui atrás. É porque é tri-treme. Eu dei espaço pra ele. Nossa Senhora. Que espaço. Nossa. O Armachis parou certinho, galera. Tá querendo, tá querendo. O Armachis parou certinho aqui, mano. Deus é mais. Bora, 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 bora. O homem já trocou o motor ali, galera. Coloquei o motor, vamos. Só tem que esperar. Mano, você pelo mato mesmo. Estou fazendo isso. Se sair da frente aqui já está bom. Caraca, eu estou sofrendo pra puxar isso aqui. Pra sair daqui. É pra trás do mato. Nossa. Deve ser mesmo. Pô, agora vamos tentar chinelar, hein, galera. Calma aí, eu preciso ir pra pista aqui também. Por favor. Nossa, dois por hora. Vamos, 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 vamos. RD Desumilde manda salve. Salve, Eitu. Rapaz, está fumando esse caminhão, você ouviu? E aí, Rayan? Tá, não está? Aham. Ó, agora é pra gente acelerar o máximo que a gente conseguir, hein. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. E não para de apitar ainda, meu caminhão. Agora esse apita aí, eu não sei o que é isso, não. Acho que é o turbinho, está com o turbinho aqui no painel, mano. Ó, peraí. Vou fechar daqui. Tem que abrir pra fazer a curva, hein. Lembra disso. Eu não preciso nem parar. Eu não preciso nem parar pra fazer a curva. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Alguém pegou o poste ali, galera. Nossa, mano. Como é que vai? Rapaz. Abre demais. Mano. Vai, TG. Nossa senhora. Agora também eu sou o hotelero, galera. É, tem desumilde, mano. Salve pra mim. Eu sou desumilde, Miguel Pinheiro. Salve, salve, mano. Aqui vai, mano. Ó, direto. O negócio que tem um caminhão parado. É, então. Por isso que eu abri muito. Esse caminhão bateu ali? Ou você fez esse caminhão bater, Amarchi? Não, ele já tá... Ô, PNF! Malu... Nossa, véi! Eu abri pra fazer a curva aqui e o povo entrou no meio. Ô, TG. Pega a pressão aí. Tem um morrinho aqui. Tô vendo. Vou acelerar ao máximo aqui. Você tá com quanto tempo, Amarchi? Tô 25. Tô errado. 15 agora. Rapaz. Galera, acelera o máximo que vocês conseguirem. É, pode vir, pode vir. Não, eu não vou nem parar, mano. Não vai ser sem freio pra mim. É, desumilde. Nem me nota. Eu sou desumilde, Tano XP. Foi tranquilo. Salve, Maria Rosiana. Foi tranquilo. E aí, Eric Gamer? Salve, salve, mano. Eu acho que não. Eu acho que não. Pô, louco. Eu ainda tenho uma marcada aí. Nossa, mano. Por que que por um guia, velho? É, agora eu tô começando a achar que o problema é o motorista, viu, TG. Mano, é porque eu só acelerei. E agora? Ah, é. Agora você já sabe a mágica que você vai precisar fazer, né? Pô, louco. Desliga esse negócio aqui, velho. Vai. Nossa, mano. Essa viagem aqui, sério. Eu acho que não vai acabar ela não, senão vai ficar parando toda hora, mano. Eu ia falar pra tirar uma foto aqui agora. Falta quantos caras? Nossa, é verdade. Não tirei a foto ainda não, né? 93 aqui. Tem que esperar o TG. Ah, não. Tirei a foto lá atrás. Demorou, mano. É. Deixa eu chover aqui. O que que você tá arrumando aí agora, TG? Eu tô tentando chegar no 6, meu caminhão tá lerdo demais. Soltei o pé aqui. Vou tirar o pé aqui. Mano, desliga o negócio. Não, desligou. O caminhão desligado. Tá chovendo aí na frente? Porque o parabrisa tava ligado aqui do nada, sozinho. Ah, a minha não tá, não. Rapaz, eu não tô nem acelerando, viu? Ô, como é que você ativa o freio a motor? Eu não sei, não. É Cidinho, eu acho. Mano, eu não sei. Depois eu queria configurar o caminhão junto com vocês, mano. Nas mesmas configurações. É, a gente tem que fazer o caminhão igual, literalmente. É menos a cor, né? Não, agora não. Cama dessas coisas feias. Ah, você usa rosa? Olha o TG lá no fundo lá, galera. Celerar, TG. Acelerando o máximo aqui. Oi, ED. Dá uma aceleradinha que tem uma menos subida aqui. Tá muito apesado. Não, eu tô falando. Quantos KM de viagem falta? 91 agora. Não, não. Não vai acabar essa viagem, não, mano. Olha, a gente vai ficar live todo nessa viagem aqui, mano. Mas tem que colocar pressão nisso aqui, mano. Não é não, ô PH Gamer. Chegando, chegando. Reden, eu vou nem parar nessa curva aí, mano. Não, eu tô acelerando aqui, mano. Tô chegando ou sei, já. Eu vou pisar agora pra tentar colocar pressão nesse caminhão aqui, porque senão essa viagem não vai acabar, não. Vai ser a live toda nessas viagens. Ô, Matheus Lucas. Sai daí, Matheus Lucas. Olha o que... Ó, mas a gente já passou aqui, já, galera. Não, eu tô aqui atrás, né? Tem um carro capotado ali. Não, mas a gente já passou ali. Mano, eu acho que nem capotar isso aqui capota. Vocês podem ter certeza que isso aqui tem estabilidade. Tem, não. Tem, tem. Capota, não. Ah, capota. Não tem velocidade pra capotar. Só pra comer de conversa. Ah, não acera na aeron Rouge. Fica muito fechada a curva. É, muito fechada. Fica se faz muito fechada lá. Olha aqui, o bicho tá indo embrasado aqui agora, ó. Nossa, mas o RD foi embora também. Oi! Ai, 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 ai. O que ele fez? O que ele fez? Ele copotou. Cadê ele? Nossa. Nossa. E aí, amigo? E aí, Danão, o quê? Tá descansando aí? Tá descansando aí, Breno? Mano, eu tava olhando pra trás, mano. Eu tava olhando pra trás. Sabe por que meu caminhão capotou? Porque eu tava olhando pra trás e eu caí no meio do mato ali, ó. E eu capotei na hora que eu saí do mato e vim aqui pra cima, mano. Ô boca santa, bicho. Vai querer esperar aqui? Nossa. Já tô rodando aqui de novo, entendeu? Foi um erro de cálculo, foi um sonho, galera. Primeiro e único acidente dessa viagem. Primeiro e único. Nossa. Aí foi mancado das mancas, hein? Pode acelerar aí. Ele ficou triste, mano. Não, mano. Ô, sacanagem, pô. Eu tava olhando pra trás, mano. Na hora que eu vi a... Sabe, eu vi só a faixa amarela virando mais do que o normal. Aí na hora que eu tentei voltar, eu já tava no meio do mato. Mas ele não capotou no meio do mato que eu entrei. Ele só capotou depois que ele voltou pro asfalto e saiu da pista de novo. Ele deitou. A gente fica triste quando capota, mano. Olha lá, mano. A Maxi já entrou aí, mano. Rapaz, a Maxi está esticou, viu? A Maxi esticou, mano. Eu tô tentando desativar o freio motor aqui. O caminhão já não anda. Até freio motor alombrou. É freiar motor não, Maxi. É freio motor. Freiar motor. Ai, como é que desativa esse trem? Rapaz, eu tô fazendo uma ultrapassagem aqui cabulosa, viu? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Fiz beceira, galera. E a polícia aqui na minha frente. Ai, carro, diga suas últimas palavras, carro. Você vai sobreviver. Deixa eu voltar aí, polícia. Eu prometo que nunca mais eu vou errar. Tô voltando aí, polícia. Eu queria mudar. Valeu, polícia. Não era o Gatuno. Mas tem um mod que coloca uns braços no volante. Negócio que é cheio de tatuagem. Sim que é bom, pô. Sim que é bom. Nossa, cara. Tá igual a live de anteontem, ó. Uma hora de live, uma entrega. Não, e você falou que era rápido. Não, mas aqui eu vou colocar na sua conta, patrão. Minha conta. Na sua conta. Você foi a nossa âncora aqui. Como é que eu ultrapasso o ônibus? Tá vindo carro aí? Não tem como dizer, né? Eu tô vendo o rd lá, pai. Só um caminhão, mas você tá longe. Então deve dar tempo. Eu tô conseguindo ver o rd ali. Tentando ultrapassar o caminhão. É, tô vendo. Eu tô ultrapassando o ônibus aqui. Mano, o rd vai conseguir me alcançar ainda. Tão, tão nerd que eu tô. Não, eu tô indo em bala aqui. Eu vou ter um milho aqui na frente. É, eu vou te passar ele. Não tava dando, não. Tem o quê? Caminhão de... É milho? Sei lá, parece milho. Não sei, a carga muda. O caminhão... Ai, ai, ai! Sou malucão, Armarty. Eu sou malucão. Esse gê se revoltou ali. Tô olhando pra você, tô esquecendo da curva. Acabou que você vai guardar, ó. Para pra descampar nessa aqui, né? Entrega de... Olha o homem ali, como é que vem? Entrega de milho no caminhão pipa. Mano, a gente tá aumentando muito, mano. Isso aí pra mim foi novidade. Ó, 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 ó. 68km. Ó, brincadeira de mau gosto. Ó, ó, ó. Ó, brincadeira de mau gosto. O cara tá passando todo mundo. Olha, passou de isso. É coisa não, moço. O cara passou, levou meu FPS, mano. Eu tô pisando no acelerador aqui com os dois Pés, pô. É cara de boa corrida não, moço. Passou de novo meu FPS. Ele tá indo embora, ele tá indo embora, ó. Ó, 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 ó. Tenha calma, machista. Calculado. Calculado do mato aqui, velho. Calculado. Arma X sai do mato, arma X sai do mato, arma X cai. Tô incalculado ali, ó. Aí, ó. Cadê a piscadinha de farol? Meu tá cedo já. Cadê a pernil pra levar esse cara, pelo amor de Deus? Não, eu vim fazendo ultrapassagens seguras. Tô firme, jogando bem do mato, hein. Ali foi só um... Foi só uma jogadinha de leve, machista. Vamos passar agora pela cidade de Itapeúna. Com uma estradinha de terra aqui agora. Cheia de buracos, do jeito que a TG gosta. É. Eu vou embora, Tijela? Não, eu não quero tirar o pé do acelerador, não. A gente já tá com a... Uma hora de live já, pô. E a gente não vai sair dessa primeira viagem. Mano, e pior que a gente tava muito lá atrás. Muito, 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 muito. E olha como são nós. Ah, tá vendo? Eu vim soltando o pé do acelerador também. Esperando. Eu vim acelerando até o talo, mano. Eu não vim parando. Isso é a prova que os humilhados serão exaltados. É. Ó. Nossa, como é que pode uma areinha dessa agarrar o caminhão, velho? Nossa, tem um lago ali do... Ah, não. Era o bug de renderização do jogo. Falar que tinha um lago ali do lado. Ô, vem embalado aí, galera. Que agora vocês têm que subir um morrinho aqui, ó. Subir morro? É. Aquele que não desceu. Eu tô a 20km aqui, mano. A curva que eu passei reto ontem, DG. Aí embaixo? É, aqui. Ah, que você foi... Você entrou bem no mato. É. Nossa. Ô, eu que tava embalado, meu caminhão perdeu força, galera. Não, não. Eu tô ficando preocupado. 60 por hora aqui. Eu tô a 20, mano. Tô a 30 agora. Ih, não vai subir, não. Tô a 60 sofrendo. Tô sofrendo aqui também, Gal. Ah, o Rogerinho tem pra isso, mano. Na moral. Rogerinho tem pra isso. Vamos lá embaixo, galera. Eu ainda falei. Imagina em descer essa serra. Com a carga desse tamanho. Não, descer de boa. Agora subir? O negócio é o zigue-zague doido aqui, mano. Ai. Eu vou ter que fazer também. Ah lá, ó. Ô, Amaxiz. O José Márcio falou que, infelizmente, você perdeu o seu posto em primeiro lugar como mais barbeiro e o TG assumiu. Aê. Que oposto. Que oposto. Que oposto. Ah, eu parei, tá? Comecei a descer a serra aqui, galera. Olha a serra que a gente vai ter que descer no tritrem. Eu vou já colocar reduzido aqui. Mano, será que o negócio do tráfico zero ficou ativado pra mim? Porque não tá vindo carro aqui quando eu tô longe de vocês, não? Será? Rapaz, não sei. Faz de novo. Tráfico 1. É a mesma coisa. Depois que eu finalizar aqui, né? Tô fazendo a curva aberta aqui. Tô fazendo a curva aberta aqui. Tô fazendo a curva aberta aqui. Olha isso a serra aqui, galera. Tem até um caminhão quebrado ali de cenário? É, caminhão quebrado de cenário. Deve ser sim. Deve ser quebrado de cenário, sim. Na verdade, acho que a machista falou que era cenário, mas depois ele começou a andar. Aí, atrás da machista tem carro. Ó, abri a contramão aqui, hein? Ah, não vou deixar esse carro passar, não. Ó, aqui dá pra tirar uma foto, hein? Dá pra tirar uma foto, dá pra acelerar isso, sim. Nossa senhora. Tá doido. Nossa, o que a machista tá fazendo aí? O que? Cadê ele? Tá entrando atrás desse aí. Tamo descendo, galera. Tamo descendo. Tô com vontade que me deu de cortar a caminha aqui agora. Ele já fez isso uma vez. Lembro não. Lembro não, né? Galera, aqui tem que pegar a contramão, galera. Não tem jeito, mano. Ó, que primeiro RD sai fora, mano. Chamar o de barbeira é até uma falta de respeito. A gente tá aqui, Felipe. A gente devia fazer um pódio. Nessa viagem... Nessa viagem... Então, ó, do pior. RD, que ele capotou primeiro, né? Ó. Depois. Realmente, depois dele falar que não capota. Exato. Depois eu e o Arma-X por último, né? Que até agora o Arma-X não capota. Ah, tá ligado. Então, você tá... Você, TG, atrasou a viagem e coloca eu em primeiro lugar de barbeiro? Não, mas eu trazei não é culpa minha, não. Do caminhão. Ah, entendi. Então. Tá vendo a evolução, tá? Entendi. Lamentável eu ficar em primeiro lugar aqui com o barbeiro, tendo TG e Arma-X no comboio. Isso que nem tem crazy dias, tá? Nossa, mano. Bah. Ali na frente, ali, ó. 131 quilômetros de viagem, galera. Nhiá, nhiá, nhiá. O caminhão não vai. Nossa, a Rita tá de chanel doido, mano. É a turbina dele enchendo. Nossa, passei macho aqui sem necessidade. Nossa, beleza. Agora ficou bom. Joguei no neutro Ó, a fazenda tá aqui na direita Beleza Já chegamos Vamos, 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 vamos Será que tem pressão de eu passar? Dá pra você passar, dá pra você passar Tô gravado a 50 Ai, ai, ai Não, pelo amor de Deus Nossa senhora, mano Ah, vai ter que virar aí Eu não vou falar nada não Que você vai reconhecer esse local aqui Ah, tem um bêbado no meio da... Ah, não, não Não TG, o cara garra aqui, TG De carro, pequeno o cara garra aqui Aqui, aonde? Aqui nesse lugar, mano Não, velho, eu não guardo esse lugar não Tô vendo ali em cima no GPS A curvinha que eu vou ter que fazer Nossa, você não tá entendendo as condições Tem uns muretinhos, as pedras, sei lá que que é isso Vem devagar, machista Porque eu acho que até eu vou agarrar aqui, mano Rapaz Eu acho que você veio muito fechado, hein? Não, mas tem aqui Não tô mais aberto de vocês Ai, ai, ai Pode, pode abrir Ai, fiz merda, fiz merda, fiz merda, fiz merda Fiz merda, fiz merda Não vai dar pra dar rec não Ah, você vai ter que dar rec Eu tô falando com você, né, de hoje Calma aí, calma aí, então Pera aí Como é que eu dou meus pulos? O pior que eu garrei foi aqui na frente Nem foi aí atrás ainda Consegue Tem uma distância boa com você aí Eu tô agarrado é aqui Eu tô agarrado é aqui atrás, ó Foi abrindo, abrindo a curva aqui Eu passei no lugar que tá com um morrinho aqui, ó Pegou Na muretinha, né? Aqui atrás, aqui na frente, aqui, ó Deixa eu suspender o caminhão É Parece que tem espaço aí Eu te dei um espaço da hora Nem vai precisar esse espaço, eu acho Não, você não tá entendendo Eu tô agarrado é aqui, ó Uma graminha Ah, na frente, né? É Mas ali atrás também vai pegar, não vai não? É, eu tô achando que vai Foi por isso que eu tava tentando fazer a curva mais aberta ali Vão, caminhão Nossa, tá até morrendo Bicho Hashtag bração, galera Top 1 dos bração aí, ó Oi? Vamos lá Ixi, Maria Vai agarrar de novo É, pior que aqui eu vou agarrar agora é o reboque Se eu fazer o que eu tô pensando aqui, ó Mas eu acho que dá, tá? Se for no embolo, dá Será que vai? Foi, hein? Foi, ó Ó, ó O cara é bom, hein? O cara é bom, hein? Mas vira, vira Tem que virar isso Se der certo, eu vou aderir, tá? Ai, ai, ai Nossa senhora Tá indo, tá indo Eu quero ver depois dessa mini reta aí, R&D Você vai ver Aqui, lá, matiz Aqui, lá, matiz Arma X consegue passar nem de carro, né? Sai daí, Vitor Gabriel Olha aí, Vitor Gabriel Ó Seu falador Seu pouco toque Seu meia-foia O Arma X O Arma X Ele bateu Peraí Vai, mãe, que vai Como é que vai? Ele bateu aonde? Na mureta Ele foi tentar cortar, tipo, o caminho, sabe? Da grama Ele passou a grama e bateu na mureta do outro lado Aí, galera Fala aqui, tá indo É, Vitor Tá indo, o caminho tá parado Diz o Gabriel ser o falso Diz o Vitor Gabriel que nunca criticou O cara acabou comigo ali agora Pior que aqui não vai nem pra frente Chamou eu de corintiano, palmeirense Falou que eu sou vergonha da profissão Nossa, pior que aqui é Tem que ser só curva aberta, mano Ih, Rogelinho vai trabalhar, tá? Vai ter que chamar o Rogelinho Nossa senhora Deixa quem sabe ir na frente Aqui é pra ver pior Aqui, agora deu um dano no reboque aqui Nossa, Machires Realmente tem uma pior aqui, cara Tem, eu te falei Eu tava sem o freio de mão, tá? O tempo todo vendo vocês Sem freio... Ah, e não desceu? Não Calma, eu chotei lá ele aqui nessa pior Não, já deu ruim aqui, mano Já deu ruim aqui Ela é muito fechada pra ver esse caminhão Você vai Eu fico pra frente TG, pra trás vai ser pior Ele pegou alguma coisa, ele pegou atrás Calma Não, foi na graminha aqui É, galera, aqui Aqui Todo mundo garrou nesse morrinho Não tem que fazer nada Aqui eu acho que o Vitor Gabriel vai ter razão, galera Infelizmente Então eu vou ter que fazer Igual RD aqui Infelizmente aqui eu vou ter que concordar com o Vitor Gabriel, galera Aqui eu vou ter que falar igual o Vitor Gabriel RD bração Nossa senhora Mas não, tem que fazer É muito triste Aqui eu vou ter que chamar o Rogerinho Ou não Nossa O caminhão não quer dar nem rec, não, mano Pegou, mas calma Aqui vai Mano, vou Bem grudado com esse negócio aqui Aqui deu ruim Aqui deu ruim Aqui o Vitor Gabriel tem razão, galera Pode colocar aí no chat aí TG bração, galera Eu tô braçando aqui mesmo, tá? Aí, viu? Então o TG falou que ele foi o pior do comboio de hoje Foi Até agora sim Vai mais X Pode ir Ui Oh, não virou, não virou, não virou Meu Deus Não virou Eu virei o volante todo E o caminhão ficou só flutuando, mano Ele engoriu o mato, ele é Cadê você, manchas? Nossa, ela pegou lá no fundo lá, galera Só seguir a rede Olha o Eboque pulando lá no fundo Nossa O caminhão quer andar, mas não Aí Galera, eu tô usando o mapa Eldorado Pro E nesse comboio aqui vocês não vão conseguir entrar, galera Tem muito mod Acho que eu fui, viu? Pelo menos não hoje Acho que eu fui Deixa eu jogar bem pra direita aqui Nossa Esse aqui é 3-3 aqui Rd, como é que você fez aqui? Você abriu ela até onde? Tudo aí tem que ser curva aberta Você fala na segunda? É Eu tive que dar ré Tipo, eu garrei primeiro Aí depois eu tive que dar ré É, também aconteceu isso comigo Tive que dar ré Entortar, puxar pra frente Depois dar ré de novo E fazer a curva acelerada PG bração É isso aí, King Gamer O 1 eu não consegui passar Só que ele tá Não tá com o impulso pra ir Então comenta A machismo bração, galera Vem cá no drone, rapidão Calma aí Eu tô chegando aqui na empresa Aqui no drone Tô chegando aqui na empresa Tá chegando, King Gamer Tô tentando Agora, galera Como é que você errou aí? Vou falar com vocês Estacionar aqui Não vai rolar não, viu, galera Um bitrem Que é um bitrem Eu queria tentar estacionar Mas Não rolou também Agora o tritrem Então, mano Pelo amor de Deus Aí que não vai rolar mesmo Não vai rolar mesmo Não vai rolar mesmo Essa curvinha aqui, mano Como que é? Olha lá Essa é mais tranquila Mas a da frente Que é o perigo Olha o tanto que ia ter que manobrar aqui Mas o importante é que finalizado já foi